Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje o nosso vídeo vai ser o que vem nos seus próximos sete dias, mas antes de começar vou convidar você a participar do envio do reiki que é feito aqui no canal todos os dias. Então se você precisa de uma ajuda aí em alguma área da tua vida, deixa o teu nome completo nos comentários, as tuas iniciais, sempre com a data de nascimento, tá? O pessoal esquece, é um item muito importante, tá certo? Vamos lá então, tenho duas opções aqui pra vocês, a primeira uma pedrinha verde, a segunda um quartzo rosa. Então já sabe, se quiser pausa o vídeo pra escolher, se quiser ouça as duas opções, fique à vontade. Eu vou dar início aqui, o vídeo não ficar muito longo, então vamos ver os seus próximos sete dias, vamos tirar antes aqui a tua energia no tarô. Energia da estrela, muito bom, hein? Vamos ver o que o baralho cigano traz pra vocês agora. Bom, já vem aqui com uma energia de recomeço com a energia da estrela, né? Com uma energia de otimismo na tua vida, esperança, tá? Ó, o baralho cigano vem falando, né, dos próximos sete dias aí, que os caminhos realmente se abrem pra uma vitória, pra vocês liberarem algum fardo que vocês estão carregando há muito tempo, né? Uma situação sofrida, uma situação que pode ter sido muito triste, mas que finalizou. Então, muita gente soltando amarras, soltando situações complicadas, muita gente passou por perdas dolorosas, né? Situações dolorosas também, que já vinham acontecendo há muito tempo. E esses próximos sete dias aí, né, gente? Lembrando, é um vídeo atemporal, então vai valer a partir do momento que vocês estiverem assistindo essa leitura. Então, esses próximos sete dias são dias mesmo de renovação pra vocês, né? Mudança de caminho, né? Vocês saem de situações muito desafiadoras, vocês vão aqui em busca da realização de vocês, em busca de conciliação pra muitas pessoas, tá? E aqui não necessariamente é uma conciliação com outras pessoas aqui, pode ser uma conciliação com você mesmo, pode ser um reencontro, né? Um reencontro aí com o seu ser, né? Muitas pessoas aqui colocaram a vida de lado pra cuidar de outras coisas, de outras pessoas, né? Então, essa semana aqui ela já abre com esse processo muito intenso de reconexão, a gente pode falar, de conhecimento, né? De renovação. Tem uma limpeza, né? A carta da estrela aqui, como a energia dos próximos sete dias pra vocês, é uma carta de limpeza, é uma carta de soltar muita coisa que tava presa aí, né? Talvez carregando um fardo mesmo que não era de vocês, carregando coisas que não eram de vocês, tá? Então, aproveitem os próximos sete dias pra seguir, né? Traz mais liberdade, traz renovação, como eu falei pra vocês, momentos de alegria. A vida de muitas pessoas aqui sai de um momento parado, bloqueado mesmo, né? Onde nada nem ia pra frente, nem ia pra trás. Aqui as coisas começam gradativamente a se movimentar, tá? Então, essa é a primeira mensagem aqui que o Baralho Cigano traz pra vocês, tá? Tem uma espiritualidade, por mais que eu sei que muita gente perde a fé, acontece muita coisa, né? As situações, às vezes, parece que é uma bola de neve. Mas tem uma espiritualidade aqui que tá te olhando, tá? Tem uma espiritualidade que tá te segurando, tá te amparando. E tá te encaminhando pra um lugar melhor, né? Pra uma jornada melhor aqui, tá? Os próximos sete dias aqui, esse baralho fala pra vocês assim, ó. Muita gente aí saindo do campo só do pensamento, da mentalização, o campo das ilusões. E vocês agora tão colocando os pés no chão, sabe? Sendo bem realistas sobre o que vocês precisam fazer. Ó, aqui vem uma mensagem importante, uma mensagem um pouquinho tensa, tá? Tem alguém aqui, ó, que quer entrar em contato com vocês, né? Aqui foi um contato que foi rompido, né? Então, aqui pode ser uma ligação, desculpem, pode ser uma mensagem, tá? Tem alguém do passado mesmo, né? Que está distante, que quer entrar em contato com vocês. Só que o que o jogo mostra aqui? Pra grande maioria, essa pessoa machucou vocês, assim, de forma muito intensa, de forma muito cruel. Situações, assim, foram criadas de forma muito desnecessária. E essa pessoa, ela quer, de alguma forma, entrar em contato com você. E o pior, ela quer ainda te pedir um favor, tá? Aqui são mensagens que chegam, contatos que estressam vocês, que sugam a energia de vocês, tá? Aqui não me diz de que área que é essa pessoa, qual tipo de relação que ela tinha. Pra mim, tá muito... A tendência tá muito forte pra ser área familiar, tá? Alguém que usou, abusou de vocês, fez muito mal, né? Foi muito cruel, como eu falei. E essa pessoa, de certa forma, ainda precisa de vocês. Então, é muito provável que ela entre em contato pra pedir algum tipo de favor, tá? Daí vocês já sabem, né? Cada um sabe aí o que sofreu. Eu vejo que é um jogo extremamente pesado, né? Aqui nessa parte tem muito sofrimento, tem uma dor muito intensa. A gente tem, pra mim, as piores combinações. Aqui a gente tem urso, a gente tem rato, a gente tem serpente. Então, assim, alguém agiu de má fé num grau, assim, muito grande, né? Aqui foi um abuso de poder, algo que te sugou. Muita gente teve, inclusive, problemas de saúde, problemas físicos por conta desses acontecimentos. E assim, eu acredito que pra muitas pessoas, ou vocês já estão curados, ou estão nesse processo de cura, né? Esse processo de limpeza. A carta da estrela fala muito isso, né? Vocês se curando, vocês se reconectando com vocês mesmos, né? Com a essência de vocês. Então, assim, né? Cabe a vocês aqui analisar, né? Se vocês retomam o contato, se vocês fazem esse favor. Só que tem uma coisa, tá? Fez esse favor, vira uma prisão, tá? Vira aquela história daquela escravidão. Então, cuidado onde vocês vão colocar o pé, né? Cuidado, porque aqui, pode ser que vocês retornem a um passado que já está quase curado. Uma situação aí que já está quase ressignificada na vida de vocês, tá bom? Então, muita atenção com esse tipo de situação, com esse tipo de pessoa que tenta voltar pra vocês, tá? Outra coisa, tá? Essa pessoa, ela pode voltar e ela pode, de certa forma, tentar se fazer de vítima, sabe? Ela vai usar alguma coisa... Eu não sei, sei lá, que ela está doente, só que ela não está, que ninguém ajuda, só que ela tem pessoas, sim, que apoiam, que ajudem, tá? Então, bastante atenção aqui, tá? Pra você não pegar todo o lixo dessa pessoa, tá? Agora, mudando um pouquinho de assunto, esse baralho está falando pra vocês, assim, não exponham as suas vitórias, tá? Tem vitórias, sim, pra chegar pra vocês nesses próximos sete dias, né? Tem novidades, parece que vocês têm um poder muito forte envolvido aqui nessa leitura, né? Pode ser essa reconexão, pode ser essa retomada de vida, mas o jogo está falando não exponha, tá? Não exponha porque, assim... A tua imagem, a tua pessoa aí, parece que ela está muito em foco na vida de outra pessoa, né? Mas não é uma pessoa que é amigável, não é uma pessoa que é querida, não é uma pessoa que torce por você, tá? Então, procure não se expor dentro dos próximos sete dias, porque a energia que é jogada aqui não é uma energia boa, tá? Gente, tem saído muito isso nas leituras, né? E eu vou reforçar aqui de novo, tá? Esse jogo fala de algum tipo de... pode ser um presente, tá? Pra mim, isso bate muito forte com o presente, uma lembrancinha, alguma coisa que chega nas tuas mãos, né? Não sei se você vai visitar alguém, se você vai encontrar alguém, mas aqui é algo pequeno, tá? Mas pode ser um presente que alguém tente te dar, e esse presente, ele não está com boas energias, tá? Então, assim, se puder não pegar, não pegue. Se tiver que pegar, dê um jeito de despachar. Se puder nem entrar com isso em casa, não entre, tá? Esse é o recado, já está vindo muito forte em todas as últimas leituras que eu tenho feito. Tá bom? Então, tomem bastante cuidado aí com o que vocês recebem das outras pessoas. Principalmente pessoas que vocês sabem que não têm boas intenções com vocês, tá bom? Aqui, ó, o baralho fala, né? Também dos próximos sete dias dessa questão intuitiva. Dessa questão mais... Mediúnica, tá? Vai estar muito mais aflorado aí pra vocês, tá bom? Então, vocês vão saber, né? Essa questão dessa lembrancinha, desse presente, não me interessa. Gente, pode ser um bombom, tá? A hora que vocês colocarem a mão, a hora que vocês tiverem contato com a pessoa, vocês já vão saber que ali não tem uma intenção legal, tá? Então, já sabem, descartem, tá bom? Tem muitas pessoas aqui, ó, que estão solucionando algo na vida espiritual. Então, nos próximos sete dias, ou é uma limpeza muito intensa, desconexão de uma energia tensa, de uma energia pesada, de uma energia que estava amarrando a tua vida. Esse jogo vem falando, né? Esse jogo traz Exu aqui trabalhando por vocês, né? Quem escolheu essa leitura aqui deve ter muita conexão, deve ter muita fé, principalmente com a linha da esquerda, ainda mais voltado para os Exus, tá? Então, Exu está trabalhando aqui com vocês, está trabalhando pra desconectar, pra solucionar, né? Essa energia que ficou presa, que pra muitos pode ser uma magia, pode ser a prisão, alguma casa, alguma casa religiosa, alguma coisa nesse sentido, algo que não te fazia bem, tá? Mas tenham fé que se vocês estão trabalhando, né? Aqui é um trabalho de parceria com essas entidades. A tua desconexão aqui realmente é feita essa semana, tá? Aqui tem alguém que mora distante, mas é distante mesmo de vocês, né? Que sente muita falta, que sente muita saudade. Pra grande maioria das pessoas, isso aqui pode ser um antigo relacionamento e pra grande maioria essa pessoa aqui é um homem, tá? Esse homem ele está distante, talvez vocês já possam ter se envolvido num passado. Eu vejo que houve algum tipo de uma influência energética, uma influência espiritual que separou vocês, né? Mas essa pessoa não para de pensar, essa pessoa sente saudade, essa pessoa de alguma forma ela tenta entrar em contato com vocês, ela pensa muitas vezes, sei lá, pega o telefone, fala, vou mandar uma mensagem, vou ligar, vou acessar pelas redes sociais, mas alguma coisa faz com que essa pessoa se bloqueie. E aí o que acontece? É uma pessoa também que está num período bastante delicado da vida, pode estar passando por depressão, tem pensamentos muito confusos, e é uma pessoa que inclusive pode estar também sendo alvo de magia, tá? Então, acredito que vocês sabem quem é essa pessoa. Se você já teve algum tipo de relacionamento, né? Aqui pra mim puxa muito relacionamento afetivo, envolvimento que não deu certo, e talvez você não saiba por que esse relacionamento não deu certo, tá? Algo realmente interferiu, né? Alguém pode ter se envolvido aí no meio pra separar, tá? Muitas pessoas aqui até pensaram, nossa, eu acho que essa pessoa me enganou, que essa pessoa, sei lá, tinha um outro relacionamento, era casada, não morava, porque morava distante, o jogo fala que não, tá? Pode ser aqui que um antigo relacionamento tenha feito alguma coisa pra que vocês não se unissem, né? Mas vocês vão descobrir isso mais pra frente, tá? Eu acredito por essa leitura aqui, tá? Que essa pessoa ainda vai conseguir romper essa barreira, fazer essa limpeza e entrar em contato com vocês, tá? Pra quem está em um relacionamento, o que que o jogo fala? Sim, tem uma energia aqui, né? Na verdade tinha, tá? Uma energia aqui um pouquinho mais densa, né? Um pouquinho mais pesada, uma energia de discórdia, talvez você nem chegou a discutir aí com o teu par, mas sabe quando chega ali, né? Quase, né? Preferem ficar quietos do que discutir. Isso aqui também é uma energia que foi absorvida, tá? Eu não vejo problemas aí entre casais, né? Que já estão estabelecidos, mas sabe aquela história, né? Aquela pessoa que faz aquela conexão mental, que pode não acreditar que você está bem. Então alguém tentou interferir de alguma forma, mas a espiritualidade agiu aqui, agiu de forma bastante intensa, tá? Vejo aqui casais que estão juntos e que são bastante espiritualizados, cuidam bastante dessa parte, têm bastante fé em tudo, tá? Ó, todas essas confusões, né? Que envolvem o afetivo, que envolvem os sentimentos, né? Tem tudo pra ter resolução aqui nesses próximos sete dias, né? É como se colocasse os pingos nos is, as cartas na mesa, tá? Como eu falei pra vocês já na mão de cartas anterior, a gente tem uma espiritualidade forte agindo aqui na vida de vocês. Pra muitos aqui tem a presença muito intensa, muito forte de Xangô, tá? Xangô trabalhando por vocês, ajudando aí a manter a firmeza, manter o caminho, né? Não deixando vocês bambiarem, vocês balançarem, tá? Porque aqui tem muita gente que é vítima ainda de inveja, olho dos outros, principalmente no que diz respeito à família, tá? Aqui tem processos familiares também que vem à tona essa semana, né? Nesses próximos sete dias, então situações que vocês vão ter que resolver, situações que estavam aqui provavelmente enroladas, travadas. Eu não vejo que era um problema muito grande, um problema muito... muito difícil de resolver. Talvez alguém não quisesse se mexer, tá? Mas aqui Xangô vem trazendo, né? Vem trazendo essa resolução, as coisas ficam as claras, às vezes uma documentação que vocês não estavam conseguindo, estavam tendo um pouquinho mais de dificuldade. Nos próximos sete dias, as coisas começam aí a se desenrolar, tá? Muita gente tendo a conclusão mesmo de algum processo, né? Aí tem a palavra final, né? E isso te rende, né? O que isso te traz? Isso te traz dinheiro e é um dinheiro aqui que vai ajudar muito na tua vida, né? Aqui tem um auxílio muito grande. Aqui é como se você conseguisse encontrar novamente os bons momentos na tua vida, tá? Um grande dinheiro que entra na tua vida vai fazer uma diferença, né? Tem uma abertura financeira aqui, né? que começa nos próximos sete dias. Eu não digo que bum, né? Vai cair uma quantia enorme aí na tua mão nos próximos sete dias, mas essa abertura, ela sim, ela inicia aí nessa próxima semana, né? Nos próximos sete dias a partir do momento que você está lendo essa, está vendo essa leitura, tá? Aqui tem uma revelação espiritual também, tá? E essa revelação espiritual muito provavelmente vem pelo teu anjo da guarda. fiquem atentos aí às mensagens, né? Às pequenas intuições que vocês têm, tá? Porque nos próximos dias vocês vão ter algum tipo de revelação, mesmo porque essa leitura, ela traz, né? Uma abertura mediúnica, um desenvolvimento mediúnico, uma espiritualidade um pouco mais aflorada, tá? Ó. Pra finalizar aqui essa leitura de vocês, né? O que o plano espiritual traz? Eles falam assim, ó. É momento de vocês aprenderem a aproveitar a vida. Lembra que lá no início da leitura eu falei pra vocês de muita gente, sei lá, carregando o fardo de outras pessoas, né? Faz tudo pelos outros e acaba se esquecendo de alguma forma. Só um minuto. Então acaba se colocando em segundo plano aqui, né? A espiritualidade, venho falando pra vocês, né? É mais ou menos assim, saboreie a sua vida, né? Aproveite, dê o primeiro passo pro que você quer, pro que você quer realizar. Não importa o que seja, se é grande, se é pequeno, tá? Mas aprenda a vivenciar os pequenos prazeres, tá? Aqui não é nada grandioso, mas é assim que você encontra a tua felicidade, aí você encontra um caminho, uma vida um pouquinho mais leve. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a opção de número um. Espero que eu tenha ajudado vocês. Boa sorte aí, sucesso e gratidão pra quem ficou até agora. vamos agora para número dois. Vamos aqui no quarto rosa, mas antes a gente vai tirar a energia de vocês. vamos lá. Opa! Vou aceitar. Já voou aqui. Vamos lá, então. A energia do louco. Olha que legal. Já vem com uma energia de libertação também, de liberdade, de renovação, né? Louco traz muito desapego, novas aventuras, muito desprendimento na vida de vocês também. Então, próximos sete dias aí com mensagens importantes, comunicações importantes. Vamos ver. Aqui já abre com uma colheita pra vocês, tá? Então, os próximos sete dias tem uma colheita. E aqui é uma colheita que envolve, sim, envolve prosperidade, envolve a parte financeira, né? Envolve... É algo concreto, tá? Algo que vem pra ficar, algo de alguma forma que há muito tempo estava sendo aguardado ou estava sendo desejado por vocês, tá? Aqui tem um... É... Como eu dizendo aqui pra vocês, gente, desculpa. Tem esse... Esse... Essa colheita, né? Muito intensa aqui na vida de vocês, tá? Tem prosperidade, a gente pode ver riqueza. Entendam aqui que isso talvez não seja só na área financeira, não só no dinheiro, tá? Pode ser que você tenha... Aqui a gente tem a carta do navio, pode indicar uma viagem, pode indicar uma mudança. Então, pode ser que você tenha uma... Colhe essa prosperidade durante, né? Esse trajeto, durante essa mudança, tá? Pode ser uma mudança que você faça na tua vida dentro dos próximos sete dias. E aqui não vai ser só uma mudança física, pode ser, inclusive, algo interno, algo que mude os teus sentimentos, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Tudo isso vai refletir de forma muito intensa e muito positiva pra você, tá? Aqui, o plano espiritual também vem trazendo algum tipo de conhecimento, vem trazendo algum tipo de revelação. O plano espiritual, primeiro, né? Tá apoiando aqui os teus projetos, tá apoiando aí tudo que você tá adquirindo aí de conhecimento, né? Muita gente estudando aí a espiritualidade, fazendo estudos por conta própria, muita gente, algum curso, alguma coisa pra se desenvolver, pra entender de forma melhor e o plano espiritual apoia você nisso, né? Se você não começou, se você tá pensando em começar aí dentro desses próximos sete dias, é um excelente período pra você iniciar tudo isso, tá? Tem boas notícias na tua vida, parece que vai trazer mais alegria, tem muita sinceridade que vem através de tudo isso, muito esclarecimento de situações também, tá? Bom, aqui, é assim, eu não gosto muito de falar de desencarne, mas é que assim, eu até travei aqui se vocês perceberam no início da leitura que eu tava colocando as cartas, mas assim, aqui chegou a hora de uma pessoa ir embora, tá? Chegou a hora de alguém aí que você tem muita, muita estima até, essa pessoa pode estar passando por um processo aí de internação, por um processo de sofrimento muito grande e o plano espiritual pede que você libere, né? Por isso que veio a carta do louco aqui que você desapegue, que deixe, que essa pessoa siga o caminho dela, tá? Não vou me alongar muito aqui porque bate uma tristeza, eu sei, mas tem que aceitar, tá? o plano espiritual aqui também tá trazendo pra vocês algum tipo de, lembra muito a primeira leitura se vocês assistiram, tá? Tem uma desconexão, tem uma limpeza, tem um novo ciclo na espiritualidade, um novo ciclo na vida espiritual, mesmo que seja um pequeno, tá? Pode ser algo que você deixe de fazer, pode ser algo que você encaixe aí na tua vida, na tua rotina espiritual e esse jogo também fala da constância, né? De você cuidar do teu espiritual todos os dias, é o que eu falo aqui, gente, é que nem tomar banho, é que nem se alimentar, é que nem escovar os dentes, né? Espiritualidade, a gente tem que alimentar, a gente tem que se conectar, que seja cinco minutos por dia, né? Então, a gente tem que fazer isso todos os dias, né? Não adianta falar que não tem tempo, porque assim, você às vezes tem tempo pra assistir uma série, mas não tem dez, quinze minutos pra cuidar do teu espiritual, né? Pelo menos pra mim, espiritualidade é base, então, às vezes você reclama que a tua vida não tá andando, pode ser por conta do espiritual, essa desconexão, não adianta acender uma velinha ali e puff, né? Sair, ah, no outro dia lembro, vou ver o que sobrou da vela, não, gente, essa questão da vibração, essa questão da conexão também, tá? A espiritualidade aqui, ela tá pra te ajudar, ela tá pra te trazer renovação, ela tá pra te ajudar nessas questões financeiras, nessas questões de prosperidade, né? Então, assim, aproveite essa abertura, aproveite que você tem uma espiritualidade forte aí pra te amparar, tá bom? Vamos ver o que mais. Ó, Caramba! Vamos lá! Aqui tá muito forte assim, ó, os próximos sete dias, certo, a gente tá falando disso, mas pode ser que você venha à tona, que você descubra alguma coisa, né? Aqui tá muito voltado a processos judiciais, mas assim, coisas que envolvem família, tá? Aqui tem alguém aí que é mais espertalhão, alguém que se julga mais esperto, alguém que está passando a perna em vocês, né? Então, esse jogo tá falando, claro, as coisas aqui, elas vão ser esclarecidas, vão, né? Isso vai vir à tona, vai? Às vezes o processo tá enrolado, não tá andando, tem alguém, pode ser, vamos pôr um inventário aí, né? E foi parar na justiça por algum motivo. Sempre tem alguém que comanda isso, né? Alguém da família. Se for o teu caso, aqui é uma pessoa que tá levando todo mundo no tapa, tá? A pessoa tá enrolando pra conseguir, de alguma forma, tirar proveito e conseguir aí abocanhar uma fatia maior desse dinheiro. Então, tudo que é processo de justiça aqui tá muito enrolado nessa leitura, né? Tem pessoas de má fé, pessoas que não estão, talvez pode ser até um advogado também, né? Uma equipe de advogados, depende do que você tá lidando, mas as pessoas aquelas não estão colaborando. É isso que essa leitura tá falando. Então, cabe a você, né? Às vezes, se tiver a possibilidade ou trocar essa pessoa que encabeça essa situação, ou trocar esse advogado, tá? Porque aqui a situação não deslancha, a situação não anda, né? E ainda tem o risco de você perder alguma coisa. Aqui, a espiritualidade pede também que vocês prestem atenção ao que vocês assinam, às vezes, o que vocês assinaram, algum tipo de procuração, às vezes, convém pegar, ler, pegar alguém, alguém que entenda aí dessa parte jurídica, pede pra ler, né? Às vezes, dá pra revogar isso, porque às vezes, nas entrelinhas ali, tem algum tipo de informação, tem algum tipo de autorização que você vai sair perdendo, tá? Mas tem uma enrolação muito grande aqui, tá? Muitas pessoas, inclusive, assim, quem é o seu adversário aí nessa área jurídica, a pessoa partiu principalmente pra magia, que é magia pesada, tá? Aqui tem magia muito pesada envolvida pra que você saia perdedor desse processo aí. Então, essa semana, lembra? Falei muito dessa conexão com espiritualidade, de limpar, de se limpar espiritualmente, de se conectar. Então, nesses próximos sete dias, é um bom período pra você correr atrás disso e pra você acessar a tua espiritualidade pra te ajudar a limpar tudo isso. Dá pra limpar? Com certeza dá pra limpar, dá pra desbloquear, dá pra fazer fluir, dá pra você ter fé em Xangô, conversa com o Xangô, pede vitória pra Xangô, tá? Pede que ele te ajude a desenrolar tudo isso, né? Aqui a gente tem uma situação extremamente enrolada, tem traição, tem muita enrolação, tá? Tem muita rivalidade envolvida, às vezes um acha que merece mais, então, é uma situação muito tensa nas questões judiciais e principalmente coisas que vão desenrolar também aí nos próximos sete dias, então, bastante atenção, tá? Aqui em outros casos, né, saindo dessa esfera aqui de justiça, o jogo fala o quê? Fala que tem algum desgaste, alguma perda, tá? Algo voltado aqui à tua vida familiar que começa a se esclarecer nessa semana, eu não digo que venha uma resolução, tá? Mas aqui vem um esclarecimento, é como se jogasse um holofote ali, é como se jogasse uma luz na situação, tá? Tem muita coisa que você não faz ideia, tem muita coisa que você vai descobrir, a gente vê aqui, né, é um passado muito tenso, né, um passado de muita mentira, um passado de muito engano, um passado onde as coisas não eram resolvidas, onde eram colocados, assim, né, panos quentes, literalmente, né, tampou o sol com a peneira, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você não sabe o que que é, então a espiritualidade vem falando pra você que essa semana as coisas começam, né, a desenrolar, tá? Vamos ver o que mais. Essa segunda aqui tá tensa, né? olha isso, olha, ó, você que escolheu essa opção aqui, né, vai tá fazendo uma limpeza pesada nesses próximos sete dias, tá? E aqui não é uma limpeza física, não, tá? Aqui é uma limpeza de pessoas, principalmente, né, olha lá em cima, você achou que podia ser uma pessoa que tivesse amigos, pessoas em quem confiar, e não tem, né, aqui tem pessoas que são interesseiras, pessoas que são egocêntricas, pessoas manipuladoras, pessoas que de alguma forma até tentavam te dominar em alguma situação, então, nos próximos sete dias se abre, né, essa energia pra que você limpe isso da sua vida, pra que você abra, né, a espiritualidade traz pessoas aqui, traz alianças novas pra vocês, né, traz pessoas que podem agir na tua vida como se fosse uma família, né, mas aquela família de verdade, não essa família que saiu aqui na leitura anterior, tá, na mão de cartas anterior, aqui é como se você encontrasse pessoas, aqui pode ser também que você refaça os laços com alguém, né, uma pessoa que tá afastada, uma pessoa que às vezes mudou temporariamente, e vocês não têm um contato tão intenso, né, aqui é algo físico, tá, aqui eu não vejo que esse contato seja algo por internet, por mensagem, por rede social, é como se a pessoa fosse mesmo na tua casa, ou você vai na casa da pessoa, aqui é um encontro muito interessante, então pode ser, tá, essa reconexão, esse reencontro com uma amizade do passado que te fez muito bem, né, e porque, sei lá, né, coisas aí da vida, cada um acabou seguindo o seu caminho, mas tem um reencontro muito possível, né, é, por que que eu falo isso? A gente tem uma retomada aqui de alianças, de elos, elos fortes, tá, elos firmes, né, parece que vocês, quando retornam, e aqui é amizade mesmo, aqui não é campo afetivo, aqui quando retorna essa conexão entre vocês, é assim, sabe, você ficou longe da pessoa, sei lá, cinco, dez anos, parece que foi ontem que vocês falaram, tá, e aqui ainda fala de uma pessoa que você pode contar, né, de uma pessoa que vem com essa, com essa ideia de ser mais confiável, de ser familiar, né, a pessoa é familiar pra você, você sente que você pode contar mesmo com ela pra qualquer coisa, tá, vamos ver o que mais, ó, aqui, a espiritualidade fala que nos próximos sete dias também há alguma confusãozinha aí que tava rolando dentro da tua casa, dentro do teu lar, né, da família que você vive hoje, como eu sempre falo, da que você construiu, também vai ser resolvida, tá, então, lembra, né, Carta do Louco tá fazendo todo sentido aqui com essa leitura, essa limpeza grande, essa limpeza intensa aqui na tua vida. Olha, vem muita mensagem aqui, vem muita comunicação, principalmente no que tá linkado aqui, né, tá voltado pra tua área profissional, é, aqui é algo que vai acalmar o teu coração, então, eu acredito assim, talvez você esteja buscando uma oportunidade, né, tá buscando uma colocação aí, tá, um tempo fora do mercado, nossa, olha, fechou de forma excelente essa leitura, graças a Deus, né, então, é, tem uma, uma comunicação boa aqui, tá, pode ser que um, um antiga, uma antiga empresa te chame pra trabalhar, tá, pode ser que com essa questão toda aí que nós vivemos, você foi desligado e a empresa queira te recontratar, não vejo uma empresa que você trabalhou muitos anos atrás, mas é, né, já é do teu passado, é um passado mais recente aí, e aqui o jogo fala que isso vem como um presente pra você, por quê? Aqui você pode voltar pro emprego antigo, mas com condições melhores, com um salário melhor, né, de uma forma melhor, né, eu vejo aqui que era uma coisa que você gostava muito de fazer, e que essa nova posição, essa nova colocação, você também vai gostar, vai te fazer muito bem, então os próximos sete dias aí tem essa energia muito grande, essa energia de abertura profissional muito grande também pra vocês, tá, é, vamos lá, desculpem a pausa que passou um funk aqui, é complicado, nos próximos sete dias, né, tem novidades, assim, bem intensas também pra acontecer na vida de vocês, tá, pra mim são coisas que vocês jamais imaginaram que ia acontecer, né, lembra que vem o louco aqui, né, com o louco, assim, meio que tudo vale, tá, mas tem uma novidade, é, algo relacionado a tua área afetiva, então, você tá sozinho, você pode conhecer uma pessoa, né, mas assim, o jogo fala, não se entregue a relacionamentos passageiros, né, não se entregue aí a qualquer coisa, não se entregue a qualquer pessoa, tá, por quê? Porque esse jogo fala de um relacionamento que vem realmente pra ficar, um relacionamento que vem pra, pra vocês seguirem a vida junto, né, pra vocês formarem realmente aí um casal, pra vocês formarem a família de vocês, tá, é, aqui é algo que inclusive vai ajudar a mudar a tua vida de alguma forma, mas é uma mudança positiva, aqui tem crescimento, tá, aqui, é, tem novos começos mesmo, tá, aqui tem uma resolução emocional que você, parece que nos próximos sete dias consegue fechar algum assunto, né, o que é ligado aqui a tua área emocional, talvez você estivesse preso a alguma pessoa, estivesse esperando o retorno dessa pessoa, esperando a pessoa se resolver, tá ali há um tempo e a pessoa não, né, não sabe se, 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 te assume ou se não te assume, né, porque assim, se quisesse assumir já teria feito, então parece que você resolve essa situação essa semana e é legal, né, porque quando você decide a energia abre, você atrai sim, você tá aberto a receber esse novo amor, tá, é um amor gostoso, aqui é abertura mesmo pra casamento, tá, que é meio que até um golpezinho de sorte a gente pode falar, tá, uma pessoa bonita, mas não só bonita por fora, que tem uma alma bonita, tá, uma alma muito pura, uma alma muito, muito gostosa, assim, sabe, pode ser até que, né, pra quem acredita em reencarnações, em vidas passadas, pode ser que vocês tenham, né, um reencontro aqui nessa vida, mensagens muito gostosas, pra quem está num relacionamento aqui também, é, tem, né, bastante positividade, tem bastante conexão entre vocês, momentos talvez mais íntimos, momentos de mais amor, mais diversão, tá, tá, tá bem, bem aberta essa leitura aqui pra quem está em relacionamento, vamos ver pra finalizar aqui, olha gente, olha que legal, né, vem aqui bem de encontro com a carta do louco, tá, o que que a espiritualidade fala pra vocês, nesses próximos sete dias vocês estão prestes, assim, a dar início a uma grande aventura na vida de vocês, então pede pra que vocês se arrisquem, né, tenham coragem, se arrisquem mesmo, se joguem, né, surgiu uma nova oportunidade, você fala, nossa, será que eu dou conta? Dá, tá, vai, vai em frente, né, é, de novo aparece aqui a carta do, dos milagres pra vocês, então, é, estejam abertos, tá, eu sempre que eu falo, esteja aberto pra receber tudo que tem pra acontecer na vida de vocês, principalmente tudo de positivo, né, o que é negativo vocês sempre vão aprender, vão tirar uma lição, mas assim, se abra pro positivo, tem muita gente vibrando, às vezes só na tristeza, só na perda, só na negatividade, né, só naquelas crenças de que nada dá certo pra mim, eu vim aqui pra sofrer, não, né, corta tudo isso, transmuta, muda, faz que nem aqui, é a carta do louco, desapega, né, é, aqui, né, o louco só tem um pequeno problema, tá, não é pra vocês se entregarem à falta de compromisso, né, tipo, apertar o F em frente, não, né, é um negócio dosado, mas assim, o, o jogo fala dessa, dessa nova etapa de vida, né, dessa nova oportunidade que aparece pra vocês, e se arrisquem, né, muita gente nunca se arriscou na vida, tem medo, acha que tem que fazer as coisas com a certeza de que vai dar certo, e esse jogo fala que não, ele fala se arrisca, tá, mas se arrisca porque tem um milagre pra acontecer aqui nos teus caminhos, e eu acredito que muita gente dentro dos próximos sete dias vai ter uma bênção aí, vai ter, pode ser que vocês tenham inclusive a resposta de uma cura, tá, uma cura física de uma pessoa, pode ser pra vocês, pode ser pra alguém que tá próximo também, tá certo pessoal? Bom, essa foi a opção de número dois, espero que eu tenha ajudado vocês, gratidão a quem ficou comigo, gratidão a você que escolheu essa opção, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, fiquem todos com Deus, e a gente se encontra em uma próxima leitura, tchau, tchau.